Número um do jornal do Senado. O jornal ainda tem o seu lugar e terá o seu lugar no aspecto da credibilidade. É um jornal que dá orgulho de imprimir. O jornal é hoje um veículo referência. O jornal marcou, marcou época. Eu acho que já está na história. Um encarte especial com as capas que trazem as principais decisões do Senado. Elas mostram um retrato do Brasil dos últimos 20 anos. O papel do jornal do Senado foi desenhado pelo então secretário de comunicação, Fernando César Mesquita. Ele resgata como essa história começou. Nasceu de uma solicitação que o presidente Sarney me fez quando assumiu a presença do Senado, de elaborar um projeto de comunicação para o Senado. Não havia uma divulgação adequada, correta, justa dos trabalhos do Congresso. Somente do Senado. A imprensa não tinha nenhum interesse em divulgar o que realmente tinha acontecido nas comissões ou os grandes debates. O jornal do Senado foi o primeiro veículo de comunicação da Casa. Nessa entrevista à TV Senado, o ex-presidente José Sarney lembrou como esse sistema foi pioneiro em dar transparência e aproximar o parlamento do cidadão. Não foi fácil pensar-se em um sistema de comunicação do Senado. Basta dizer que naquele tempo que eu assumi a presidência, em 95, a primeira vez, a ata da Casa estava atrasada seis meses. Para comemorar os 20 anos do jornal, um vídeo da Agência Senado traz depoimentos de profissionais que participaram dessa história. O jornalismo do país não poderia mais ignorar o que ia acontecer aqui dentro. O orgulho é que fomos pioneiros em tudo isso. O jornal, ao longo desses 20 anos, criou prestígio por conteúdo, por conteúdo principalmente. Eu acho que isso é um ponto alto do jornal do Senado. Isenção total, sem favoritismo e mostrando a realidade.